Estamos de volta para mostrar que um veículo Toyota Hilux capotou no quilômetro 333 da BR-101 em Guarapari. De acordo com a PRF, a condutora seguia no sentido Trevo de Viana, quando perdeu o controle da direção e capotou no final da manhã desta quinta-feira. Uma pessoa sofreu ferimentos leves e foi encaminhada para a UPA de Guarapari. Não houve interdição na pista.